Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas. O boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E hoje começaram as celebrações, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Aparecida. Muitos fiéis aproveitaram as primeiras horas do dia para agradecer. O repórter Danilo Alves tem as informações. Isso mesmo, a celebração começou às 5 horas da manhã. Este é o primeiro dia de novenas desde que a imagem peregrina da Padroeira do Brasil chegou em Manaus. Ela se encontra aqui no Santuário de Aparecida. A celebração foi marcada por muita fé. Há 75 anos os fiéis já comemoram esta data. A imagem de Nossa Senhora Aparecida peregrinará por terras amazonenses até dezembro de 2016 para a preparação do jubileu de 300 anos que acontece no dia 12 de outubro de 2017. Se você que está em casa quer participar dos festejos, é preciso ficar atento nos horários das missas. Elas vão das 5 horas da manhã até as 8 da noite, todas as terças-feiras. Eu volto com você no estúdio. O homem foi morto com 7 tiros na noite desta segunda-feira no Colônia Santo Antônio, Zona Norte. Segundo o tio da vítima, Elderson dos Santos era usuário de drogas desde os 17 anos. Hoje, com 26, a morte foi motivada por dívidas do tráfico. Parece que ele andou fumando a droga dos pessoal aí. Aí, aí aconteceu isso, né? Tinha um pai que ameaçaram ele. Segundo a polícia, Elderson estava sentado nessa esquina quando dois homens em um carro preto se aproximaram. Ao todo foram 7 tiros. 5 foram na cabeça. Por volta de 8 horas, os populares informaram a gente, a gente foi informado pelo centro de operações e quando a gente chegou aqui no local, se deparou com um indivíduo já deitado no chão, sem vida. O crime que aconteceu em uma avenida movimentada já virou rotina por aqui. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Representantes da saúde dos 62 municípios do Amazonas estão em Manaus para debater as condições do Sistema Único de Saúde. Para tentar melhorar o atendimento no SUS, representantes dos 62 municípios do Amazonas estão em Manaus. Eles discutem problemas e soluções até amanhã nesse encontro no centro de convenções Vasco-Vasques. Daqui vão sair propostas de melhorias que serão levadas ao governo. O nosso estado é muito grande, então nós precisamos trazê-los para cá e aqui ser discutido os gargalos que ainda dificultam, principalmente com uma arrecadação cada vez menor. Não é novidade para a população, mas as falhas do SUS aparecem no levantamento feito pelo governo. Em 20 anos, ele nunca alcançou a cobertura completa e isso tem prejudicado algumas cidades. Se estima que 80% da população seja SUS exclusiva, 70% ou 80%. Que 20% a 30% tem o plano de saúde, mas o plano de saúde também é complementar ao SUS. Por exemplo, uma emergência, você pode ter o melhor plano de saúde em Manaus, você vai para um pronto-socorro público. Se você precisa de uma ambulância, você liga para o SAMU, que é SUS. Então, nós todos somos o SUS. Segundo o Ministério da Saúde, a verba brasileira destinada para a saúde em 2015 é de 101 bilhões de reais. Desse valor, apenas 510 milhões são repassados para o Amazonas. E sabe quanto o estado gasta em saúde por ano? Quase 12 bilhões de reais. A região sul e sudeste são sempre mais privilegiados, embora aqueles estados contribuam menos recursos próprios do que os estados do norte e do nordeste, especificamente o Amazonas aqui no norte. Além disso, autoridades da saúde também discutem outros problemas, como a suspeita de um surto de meningite em Santo Antônio do Içá. Nós encaminhamos para lá uma equipe nossa, da Fundação de Vigilância e Saúde e da Fundação de Medicina, que são as duas instituições que têm expertise nessa área. E faltando ainda o resultado do líquor, o céfalo raquediano que foi colhido lá, nós certamente se afastamos dessa possibilidade. Uma pessoa morreu e outras seis estão internadas com sintomas da doença. A seleção brasileira que vai disputar os Jogos Olímpicos do Rio 2016 escolheu Manaus para realizar dois Jogos Amistosos. O primeiro vai ser no dia 9 de outubro, às 8 horas da noite, contra a República Dominicana. E o segundo, dia 12 de outubro, às 6 da noite, contra a seleção do Haiti. As partidas que serão disputadas na Arena da Amazônia foram anunciadas no fim da tarde de ontem no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Para as duas partidas, o técnico Dunga relacionou 22 jogadores e será auxiliado pelo técnico da Seleção Sub-20, Rogério Micali. O forte calor fez as secretarias de Educação Municipal e Estadual mudarem os locais e os horários das aulas de Educação Física. Tudo para poupar os alunos. Mesmo no jogo de xadrez, os alunos derretem de tanto calor. Muito quente. Mas tem sido bem melhor aqui dentro do que lá fora. Quadra de esportes, nem pensar nesse calorão. A temperatura está muito alta, a umidade está baixa, ou seja, o gasto de energia da criança é maior. Quase 600 escolas de Manaus tiveram de mudar a rotina de atividades físicas. Os horários agora são no começo da manhã e no fim da tarde. Mas algumas preferiram substituir por exercícios que estimulam a memória, brincadeiras com o saco de boxe ou dança. Só que em algumas escolas não teve jeito. Foi preciso improvisar dentro de sala de aula mesmo onde tem ar-condicionado. A professora de Educação Física montou mesinhas de pingue-pongue. E é dessa forma que eles praticam as atividades físicas. É bom introduzir algumas outras atividades que eles não têm muito conhecimento. O rendimento das crianças mudou depois que as atividades passaram a ser feitas onde tem ar-condicionado. Quando era lá fora ficava complicado, não? Rende mais assim, não rende? E não fica suado? Não. As temperaturas na casa dos 39 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 32% preocupam. Com o calor intenso a gente sua muito, as crianças suam muito, perdem muito líquido. E não vai só líquido no suor, vai eletrólitos também. Vão eletrólitos também, que é o sódio, potássio, minerais. Então tem que repor bastante com líquido. Às vezes, se o suor for intenso até um isotônico, a gente tem que repor. Por isso, mesmo no ar-condicionado, não pode ficar sem a garrafinha de água. Aqui é mais frio, aqui não passa nenhum calor. A professora pode ensinar a gente a jogar jogos, a escrever, a ler. E ainda pelas altas temperaturas registradas, o número de queimadas em áreas de vegetação tem aumentado aqui na capital. Para combater esses índices, órgãos municipais, estaduais e de proteção ambiental se reuniram para definir estratégias de prevenção. Uma força-tarefa vai ser montada para atuar na prevenção e combate às queimadas aqui na capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a agosto desse ano, houve um crescimento de 40% no número de incêndios em área de vegetação, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em agosto, esse índice foi ainda mais preocupante, um aumento de 80%. E setembro tem seguido os mesmos passos, uma média de sete por dia, segundo o Corpo de Bombeiros. O estado também está sofrendo, os outros municípios com o mesmo problema, mas Manaus está com uma característica diferenciada, que é justamente o aumento do número de fogos em lixo e também em vegetação. Na quarta-feira da semana passada, em apenas um dia, foram 18 casos. No Nova Floresta, casas foram atingidas depois de um incêndio em área de vegetação. Para evitar casos como esses, órgãos da prefeitura vão fiscalizar terrenos em todas as zonas da cidade. E a fiscalização vai começar a percorrer exatamente esses que estão, os mais vulneráveis que estão nas vias. A população também pode ajudar. Folhas secas e lixo não devem ser queimados. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 092 6356. Os vereadores devem discutir, esta semana, o orçamento da prefeitura para o ano que vem. O valor vai ser menor do que o deste ano. Por isso, o prefeito quer fazer uma reforma administrativa para enxugar os gastos. 500 milhões de reais a menos que vão fazer falta. São menos escolas, menos infraestrutura, menos investimento na cidade de Manaus. O orçamento para 2016 está estimado em 4 bilhões 145 milhões de reais. Com a redução nos investimentos, as secretarias devem sofrer mudanças. Nós temos uma parte da reforma administrativa na Câmara, uma parte. Porque as pessoas, quando falam em reforma administrativa, pensam sempre em enxugamento de secretarias. Se a gente enxugou até o limite praticamente máximo. Outro assunto que gera discussão na Câmara Municipal é uma proposta do vereador Faldemir José, que prevê o aumento de 20% para os servidores da casa. Na média, a maioria dos servidores aqui perdeu o salário em relação à inflação dos últimos 10 anos. Se pode dar aumento de 20%, primeiro a gente tem que ter uma comprovação de que o orçamento da Câmara compreende esse reajuste. A Câmara possui cerca de 360 funcionários concursados. Se aprovada, a medida deve implicar em um aumento anual na folha salarial de 8 milhões de reais. 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau. Tchau.